Meus amigos, boa tarde para todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, a minha família e meus eleitores de Betim, de Minas Gerais, e as pessoas, e meu amigo Vitório Mediolo, de Betim, tem uma grande empresa em Betim, gera muito emprego, e meu amigo Ivair Nogueira, deputado estadual, o presidente da Assembleia, Del CREB, e a mesa... Gente, eu não sei falar bonito, mas o importante, estou aqui hoje, é por causa do meu trabalho social, que eu faço para o meu povo. Não adianta falar bonito, o importante é fazer, o dinheiro do povo volta para o povo. Prometo defender e cumprir as contribuições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar leal e... Ah, tá bom, isso não interessa. O que interessa é que eu estou aqui hoje. Gente, não adianta falar bonito, tem que fazer. Obrigado, meu Deus, obrigado Vitório Mediolo, obrigado Guaira Nogueira, obrigado a Câmara, e os deputados, os funcionários da limpeza, os funcionários que diminuíram a Assembleia. Gente, uma boa tarde para todos. Fico com Deus todo mundo. A minha esposa Sônia, a minha esposa Sônia, 44 anos de casado, que eu aguento sem cunha aí, ó. Falou, Vitório, falou gente. Deputado Pedro Ivo Ferreira Caminhas, agora assina o livro de posse da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.